Olá meus queridos, estou com saudade de vocês, durante essa doença aí, se Deus quiser vai passar, esse coronavírus, que Deus é o maior, né? Fazer uma musicazinha aqui um pouquinho em casa, não pode sair de casa, fica em casa que tudo vai melhorar, não sei, tá bom? Logo logo a gente se encontra aí nos palcos da vida, fazer um pouquinho de música aqui, Estou com saudade agora, né? Vamos ver. Faz uma semana que eu estou lento de você, De olhar o seu histórico e não se com saudade, Zero pedida, zero contado e vinte e três, E fechaste uma folga em comigo, E por dia, Senhor, me passei, Um óbvio, um óbvio com você, Um óbvio, um óbvio com você, E eu já te superei, Certeza eu superei, Mas tô na mensagem outra vez, Se não recairei, E eu já te superei, E eu já te superei, Certeza eu superei, Mas tô na mensagem outra vez, Se não recairei, Vamos lá saudade, Você lembra que eu tô livre de você, E te olha o seu histórico e não se senti saudade, Zero pedida, zero contado e vinte e três, E pente a sua boca e comida E coxinha sem pouco pra ser Um novo, um novo mundo ser Um novo, um novo mundo ser E eu já te superei Certeza, eu superei Mas tô na mensagem outra vez Se não recairei Certeza, eu superei Mas tô na mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Eu já te superei